Olá, tudo bem com você? Você tem uma marca que sabe produzir micro-ondas, essa marca é LG. Ela é uma marca de muita qualidade, ela tem feito micro-ondas sensacionais nos últimos tempos e eu estou trazendo um modelo para você poder conhecer que ele tem um preço muito acessível. O modelo do micro-ondas é o micro-ondas LG MS359L, ele tem a parte da frente espelhada. Eu achei esse micro-ondas um designer muito moderno, ele é muito elegante mesmo e principalmente possui bastante tecnologia custando muito baixo. Você facilmente encontra ele no mercado sendo vendido na faixa de 600, 650, eu vi até 700 reais. Mas eu sempre faço uma pesquisa profunda de todos os itens que eu trago aqui no canal e tento encontrar a melhor oferta do Brasil desse modelo. E aí eu pego e deixo o link aqui na descrição e foi exatamente isso que eu fiz com esse micro-ondas. Tem um link aqui embaixo desse vídeo para que você possa clicar, conferir todos os detalhes e quem sabe você adquire o seu. O preço está sensacional, está muito pequenininho mesmo. Eu tenho certeza que você vai se sentir muito feliz de saber que você pode adquirir um micro-ondas que custa pouquinho, mas tem uma qualidade gigante e que principalmente é feito por uma marca que é muito confiável que é a LG. Então eu me sinto muito feliz de estar ajudando você. Dá uma olhada no link na descrição, confere todos os detalhes. E se você adquiriu o seu, volta aqui no canal, volta aqui nos comentários, deixa aqui embaixo. Você vai me motivar muito em saber que eu pude ajudar você a encontrar um micro-ondas legal para você poder melhorar a sua rotina. Vai ser muito bacana mesmo, tá bom? Então volta aqui e comenta aqui embaixo, tá? E depois que você adquiriu e já estiver utilizando, vem dar sua opinião aqui. Você vai estar ajudando as pessoas que estão chegando aqui no canal, que estão querendo saber mais sobre esse modelo de micro-ondas. É fundamental a opinião de você que está usando ele. Vai ser muito bacana. Eu sei que as pessoas utilizam de maneiras super diferentes aqui os micro-ondas para fazer um milhão de coisas, tá? Então vamos lá para a ficha técnica desse modelo. Eu quero que você confira todos os detalhes, porque não é à toa que ele está sendo muito bem avaliado em todo o Brasil. O pessoal que tem adquirido ele tem gostado bastante. Esse micro-ondas é da marca da LG. O material dele e de composição é de chapa de aço, então ele é muito resistente. Ele tem um acabamento muito show mesmo. A capacidade dele em litros é de 30 litros. Ele é muito grande, dá para você fazer muitas coisas aqui. O consumo de kilowatts hora dele é super pequenininho. Você praticamente nem vai sentir impacto na sua conta de energia elétrica aí. Ele tem 1,25 kilowatts hora, então é um consumo muito pequeno mesmo e ele é bem potente. Ele é potente chegando na casa de 800 watts. Então você vai conseguir aquecer seus alimentos, vai conseguir preparar muita coisa, muito melhor do que só ter o fogão, né? Porque você fica fazendo comida no fogão a semana toda e você pegar a comida que já foi feita e botar ela para esquentar de novo, é horrível, gruda, é perigoso, sabe? Então é muito ruim mesmo, você precisa ter realmente um micro-ondas para poder dar mais performance no seu dia. Eu me sinto muito feliz de poder estar mostrando para você e mostrando aqui as qualidades que esse modelo tem e ele faz muito sucesso, tá, galera? A galera que tem adquirido ele tem curtido bastante esse micro-ondas aqui. Bom, ele tem um timer. Isso é legal, essa função de timer, para você poder controlar o tempo, tá? Das coisas que você está fazendo. Ele tem um display digital, então ele já é mais novo com essa tecnologia de display. Ele também possui a função de relógio, então se você não possui relógio na sua cozinha ou você quer ter mais de um relógio para poder se certificar e nunca chegar atrasado em lugar nenhum, você também tem essa função nesse micro-ondas, é muito show, hoje em dia não dá para ficar sem relógio. Ele tem a luz interna para você poder visualizar as coisas quando você não tiver com a sua luz do ambiente acesa. Ele também possui aqui um prato giratório para você poder colocar os alimentos em cima e ele poder operar girando, tá bom? Ele também tem teclas pré-programadas. Essa função é fundamental e eu não abri a mão de ter um micro-ondas que não tenha pré-programação nas funções. Com a pré-programação, você já vai conseguir fazer pratos muito mais rápidos e você não vai precisar ficar colocando tempo apenas na sua cabeça. Você vai evitar aquilo de você colocou um tempo, aí você abre a porta e você vê que a comida está fria ou a comida só está quente em algumas partes e outras não. Isso é horrível. Com essa função pré-programada, ele já vai ter setado ali no sistema dele algumas comidas para poder entregar a melhor qualidade. Às vezes quando a gente quer esquentar a comida, a gente só quer esquentar, não quer ficar pensando realmente em o que fazer. Então ele já faz tudo isso para você. Isso é muito legal mesmo. Eu não abrigo a mão disso e também não abrigo a mão da trava de segurança. Esse micro-ondas possui trava de segurança. Isso é fundamental para quem tem pessoas idosas ou até para quem tem crianças em casa. Isso aqui é muito importante e você tem que ter e esse micro-ondas já tem a trava de segurança. Esse é um ponto legal e é por isso também que eu estou trazendo ele aqui para o canal. Porque ele é muito cheio de tecnologia. É um micro-ondas muito bacana mesmo. Então se você tinha dúvida em adquirir ele, não precisa ter mais dúvida. Vai fundo. Acredito que você vai ficar muito feliz em obter esse modelo. O conteúdo que vem quando você faz a aquisição do seu dentro da embalagem é um micro-ondas, o cabo para ligar e tudo mais. E também um manual de instruções, mas ele é muito facinho de mexer. Isso é uma das coisas que mais me impressionou. Muito fácil mesmo. Ele tem a voltagem de 110 ou 220. Eu sei que aqui no Brasil, dependendo do estado que você está ou do local que você está, a rede elétrica é diferente. Então esse micro-ondas já vem pronto para 110 e 220. Ou seja, ele pode ser praticamente comercializado aí no Brasil todo. Isso aí é muito bacana porque já vai chegar para você e você já vai poder utilizar. Não precisa fazer nenhum tipo de adaptação. O tamanho dele é de 29,1 por 50,5 por 40,5 centímetros. Ele é compacto, mas muito grande. Ele vai ter um encaixe aí muito legal na sua cozinha, dando um visual muito bacana. E outro ponto positivo também é que ele é bem leve. Ele tem apenas 12,2 kg. Isso é sensacional. É um micro-ondas leve, fácil de transportar, robusto, com uma construção muito boa. Bom, se você quiser conferir todos esses detalhes, como eu disse para você no começo do vídeo, clica no primeiro link que eu deixei aqui na descrição, acessa, vê a ficha técnica dele certinho, sabe? Com todos os conteúdos. Dá uma observada. Mas esse micro-ondas é muito show. Ele é muito bem avaliado. A galera que tem adquirido ele tem gostado bastante desse modelo, tá? A LG sempre produzindo micro-ondas sensacionais, com uma qualidade muito boa. Eu achei ele particularmente muito lindo. Se você tiver uma cozinha branca, ou uma cozinha que tenha um trabalho de cores, vai ficar muito legal. E você vai conseguir aí deixar o seu ambiente muito mais confortável. Isso que é sensacional e é por isso que eu trouxe ele aqui para o canal. No link também que eu deixei, como eu falei para vocês, é um preço incrível. Para mim, eu acho que é o melhor preço do Brasil que eu consegui encontrar. Por isso que eu deixei o link aqui na descrição para você dar uma conferida. E se adquirir o seu, volta aqui e comenta comigo, tá? Agora eu gostaria de pedir para você deixar o seu gostei nesse vídeo. Isso já vai me motivar bastante a continuar produzindo mais conteúdo para você. Também gostaria de pedir para você clicar no botão vermelho aqui embaixo e se inscrever no canal. Então não saia desse vídeo sem se inscrever, isso vai me ajudar bastante. Clica no sininho para você poder receber notificação sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Então ativa o sininho do YouTube. E por último, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Manda no grupo do WhatsApp da família. Indica para um amigo ou para uma amiga que está precisando de um micro-ondas bom, barato, de muita qualidade, feito por uma marca confiável, que é a LG, para poder utilizar no dia a dia aí. Tenho certeza que essa pessoa vai gostar bastante de conferir esse modelo. E você também vai estar aí mostrando para essa pessoa ir transmitindo mais conhecimento também para que ela possa economizar e ter algo muito bom para utilizar. Esse é um ponto fundamental. Então manda aí para todo mundo no WhatsApp, tá bom? E é isso. Gostaria de agradecer você aqui. Se você tiver alguma dúvida sobre ele, também deixa nos comentários. E se você adquiriu o seu, volta aqui e me conta, que eu gosto muito de saber que eu ajudei aos inscritos. A galera tem me agradecido bastante por eu ter trabalhado tanto e achado ofertas...